Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, gente, é vídeo do quê? Barateste, gente! Hoje trouxe o barateste desses delineadores aqui, ó, da Louis Ansi, que são os delineadores pastel. Eu acho que seis cores em tons pastéis. Eu comprei três cores, as que mais me interessou assim. Eu comprei a 03, que é a lilás, comprei a 05, que é o verdinho, a 06, que é o azul. Foi na faixa de R$11,00 cada um e foi aqui na cidade de Ribeirão Preto, na lojinha Cris Park, tá, gente? Tava muito, 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 muito curiosa pra saber como que é os delineadores. Eu já fiz resenha dos delineadores da Dapop, se você não conferiu, vou deixar aqui nos cards pra você conferir. E fiquei curiosa pra saber se era parecido e resolvi comprar, tá? Então eu vou passar na minha mão pra vocês verem a cor certinho. E depois a gente vai tentar fazer um delineado pra ver se ele craquela ou se precisa de duas camadas. Ver se o pincel é legal pra fazer delineado, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui na minha mão, já mostro pra vocês. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, ó, o azul e o verde, na hora que eu fui fazer a curvinha, ele deu uma falhada. Então, assim, é um delineador bem líquido, bem aguado mesmo. O que menos falhou aqui foi o lilás, mas o azul e o verde deu uma falhada. Eu fazendo a curvinha, agora eu vou passar reto pra vocês verem como fica. Ó, eu senti que o pincelzinho do azul é bem mais fininho que o do lilás. Mas enfim, ó, vou passar reto aqui pra vocês verem, ó. Ó, até que não deu aquela super falhada, tá vendo? Gostei, gente. Vamos ver no ouro como é que se comporta. Vou pegar o verde e vou passar aqui também. Bem assim. E o lilás, vocês já viram aqui que ele é o que menos falha, tá? O cheiro dele é um cheiro bem forte. Talvez nem todo mundo goste. Esse cheiro, bem químico mesmo. A embalagem é bem bonitinha, gostei bastante, ó. Ele vem 5.2ml. Então agora vamos tentar no olho. Então eu vou passar o azul de um lado e o lilás do outro. Pra gente ver como é que se comporta, tá bom? Vou pegar meu espelho. Vou pegar o azul primeiro e vou fazer um delineado aqui, gente. Vamos tentar, né? Ó, o pincel é um pincel bem molinho. E vamos lá. Eu achei a cor desse azul linda. Gente, é bem pigmentado, tá vendo? Bem pigmentado, mas eu senti que precisa de uma segunda camada. Porque algumas partes ficou translúcido, meio transparente. Então, eu acho sim que precisa de uma segunda camada. Não vou passar agora, vou esperar secar essa camada pra gente concluir aqui esse lado, tá bom? Agora eu vou passar o lilás do outro lado. E também, bem translúcido, necessita, assim, de uma segunda camada, tá? Porque ficou bem falhadinho. Bom, o azul, eu acho que já deu uma secadinha. Eu vou passar por cima novamente. Ó. Gostei, gente. Passando a segunda camada. Não fica 100%, mas eu gostei, ó. É um azul bem bonito. Nossa, eu achei lindo esse azul. Gostei bastante. E o lilás, ó. Conforme tá secando, tá ficando mais clarinho, tá vendo? Mas a gente vai passar outra camada aí de novo. Vamos ver. Achei o tom do lilás bem bonitinho também. Ó, como ele é bem aguado, ele pega nos cílios, gente. E olha, meus cílios é pequeno. O que vocês acharam, gente? Eu gostei. Só achei muito aguado. Acho que tem que passar uma segunda camada pra ficar perfeito. E ainda assim, não fica. Se vocês prestarem bem atenção, fica falhado. Não fica extremamente perfeito, entendeu? Mas eu acho que entregou um resultado legal, gente. Dá pra fazer uma make bem bonita. Eu amei. Eu arrisco a falar que ele é um pouquinho melhor do que o da da Pop, gente. Porque eu senti o da da Pop mais aguado. E esse daqui é mais pigmentado, sabe? Então assim, não precisa ficar passando mil vezes por cima. Porque ele já pega uma pigmentação. Ó, gostei bastante. Pelo que eu tô vendo aqui, gente, ele craquela, tá? Já não é um ponto positivo. Eu tô vendo aqui, ó. No meu cantinho do olho. Meio que craquelando. Meio que revidenciou minhas... Minhas linhas, né? Do meu olho. Ó. O que vocês acham, gente? Eu tô sentindo que tá craquelando aqui, ó. Bom, gente. Esperei secar um pouquinho aqui. E o que eu senti? Que ele craquela, tá? Ele não fica com uma aparência super lisinha. Igual um delineador preto. Eu consigo... Não sei se é porque ele é mais claro. Mas eu consigo ver ele craquelando em todas as minhas linhas. E tem uma coisa pra falar pra vocês. Uma tristeza, gente. Porque eu amei esse delineador. Eu achei a cor dele muito linda. Nossa, eu achei a pigmentação ótima. Mesmo passando duas vezes, assim. Eu achei lindo. Mas tem um probleminha. Ele craquela. E isso não é legal pra um delineador. Porque algo que craquela tende a esfarelar. Porque ele fica bem seco. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas quando eu puxo... Tá vendo? Ele fica todo craqueladinho. Talvez isso não aconteça em um olho mais liso, né? Eu tenho linhas já no olho. Então, pode ser que seja isso. Mas, eu não gostei que craquelou. Olha. Fica bem sequinho, gente. Por isso que ele craquela. Ó. E eu sinto o olho repuxando, sabe? Eu sinto aqui. Eu não sei explicar. Mas eu sinto... Tá tão misturricado e meio craquelando. Que eu sinto ele no olho. Diferente de um delineador preto normal, gente. Né? E é isso. Eu sinto ele no olho. Então, o único defeito dele é que ele craquela. E fica bem esticado, assim. Sabe? Eu tô sentindo ele. Eu tô sentindo. Gente, ele é bem pigmentado. É legal, mas acho que pro dia a dia é uma coisa que incomoda o olho. Porque ele fica esticando o olho, assim. Você sente, sabe? Vou tentar tirar aqui com o dedo dos olhos pra vocês verem. Como ele farela. Vamos ver. Ó. Olha isso. Tá vendo? É um delineador bem sequinho. Ó. Sai com o dedo, gente. Bom, lindezas. Então, eu vou terminar o vídeo com esse olho aqui. Um olho de cada jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você já usou esse delineador, deixa aqui nos comentários pra eu saber se você gostou. Se você não gostou. Tá bom? Se inscreva no canal se você é novo. E me siga lá no Instagram, Cara e Cris. Que sempre posto novidades por lá, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Se abençoe. E até o próximo vídeo.